Niga, a mim tá canta, a mim tá rapa Pô morre todo dia, na cabeça da minha pensa A mim tá pensa, minha mano, tchô demais Mixtape, minha alma pô boca, o busra paz Niga, a mim tá canta, a mim tá rapa Pô morre todo dia, na cabeça da minha pensa A mim tá pensa, minha mano, tchô demais Mixtape, minha alma pô boca, o busra paz Niga, a mim tá canta, a mim tá rapa Pô morre todo dia, na cabeça da minha pensa A mim tá pensa, minha mano, tchô demais Mixtape, minha alma pô boca, o busra paz A mim tá micha, minha alma pô boca, o busra paz A mim tá rapa, a mim tá rapa